Tudo bem, 16 anos, pra dirigir, pra votar, votar eu ainda acho que também, às vezes, pode ser prejudicial. Pode ser um voto encaminhado, você quer dizer isso? É, porque eles não têm tanta maturidade. Foi eleito, acho que no Rio de Janeiro, o hipopótamo... Isso, exatamente. Pergunta que vem com o erro de quem? É do candidato? Que não se preparou pra ser candidato? Podolê. Mineiro é mineiro. A gente realmente vai atrás do que a gente quer. E a gente consegue o que a gente quer. Olá, e aí? Tudo bem, gente? Grande abraço, estamos de volta aqui, mais uma quinta-feira, mais um episódio do Café com Manteiga. E hoje nós temos aqui um programa especial que eu recebendo aqui, Eliseu Otávio Tone, um garoto de 15 anos, né? Ele é o líder da direita jovem da União Conservadora e veio aqui pra gente bater um palco. Tá bom, Eliseu? Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Manteiga. Obrigado aí pela oportunidade. O Deu Pereira tá com a gente por aqui. E aí, Marquinhos, tudo bem? Você? Tudo bem, Eliseu? Tudo certo. Bom, eu não me lembro de ter um recorde de ter entrevistado alguém tão jovem assim e exponencialmente tão inteligente como esse menino aí, representando inclusive a nossa cidade. É que na verdade, Deu, eu, pelo menos nesse segmento aqui que nós vamos falar hoje, eu nunca entrevistei alguém nessa idade. Entrevistei um garoto aí que tinha 18, 19 anos, que foi o mais novo que eu entrevistei nesse sentido. E hoje nós temos essa oportunidade de entrevistar. Ia ser muito positivo, sabe, Marquinhos? Porque a gente tá vendo que a juventude hoje, ela tá proativa, né? Ela não é uma juventude que fica simplesmente assistindo as coisas acontecerem e começa a participar da vida da cidade, do estado, do país. Isso é muito importante. Também aqui com Eliseu. Aliás, que eu conheci o avô dele, fui vizinho do avô dele, morava lá no Bortolanta. Aqui é uma família tradicional de pós-caldeiros, sobrenome Tony, né? Quer dizer, Neto. Neto de Tony. É, Neto de Eliseu. De Eliseu. É, bacana. Muito bem. Então aqui, aliás, é com o mesmo nome, né? É, verdade. Exatamente. Que peso. Primeiro pós-caldeiro se a subir num palco e falar num palco... Na Avenida Paulista. Como é que foi isso aí? Conta pra vocês. Olha, eu vou explicar pra vocês mais ou menos em partes o que aconteceu. É, o João, que hoje comigo é um líder nesse segmento estadual da União Conservadora. Ele também é um dos caras que administra a conta da Frente Conservadora Pós-Caldas. A gente combinou uns dias antes, ele colocou na minha cabeça, de subir na Avenida Paulista. O que a gente acha de ir lá? O João te colocou isso na cabeça. É, ele colocou na minha cabeça. E se a gente for lá? E se a gente nem precisa falar? É só a gente levantar o cartaz lá? A posse de caldas tá na Paulista. Só que eu não pensei, nossa, eu não vou ficar lá embaixo só olhando. Eu preciso crescer minha imagem aqui pra mostrar pros outros e pras pessoas mais velhas que realmente a gente tem futuro, a gente tem uma geração pela frente que tá pouco... tá desleixada em âmbitos políticos. Então, o João, ele realmente colocou isso na minha cabeça, de subir lá na Avenida Paulista. Aí você fez... Só um minutinho. Só pra posicionar em termos de assistência. Sim. Que evento era esse? Era um evento contra o Flávio Dino, pra ele não entrar no STF. Famoso Dino, não. Foi dia 10 de dezembro de 2023, ano passado. E foi um evento bastante importante, mas, infelizmente, não foi tão eficaz como a gente achou que ia ser. A gente achou que ia ter algum resultado, mas a gente conseguiu ver aí que o Dino, ele passou. Você tem ideia, né, naturalmente, que você tava ali presente, até subindo o palco, você tem ideia de quantas mil pessoas tinha ali naquele dia? Nossa, é... Pode chutar. A gente tem até perto de um pouquinho a métrica, que a gente vê postos de caudas. A gente vê 100 pessoas reunidas, 200 pessoas reunidas. Mas subindo de lá, a gente via 2 ou 3 quarteirões de amarelo daqui até lá, no final da Paulista. Era muito bonito. Eu acho que... Mais de 500 mil. Eu acharia que... Eu sou muito ruim de chute, tá, gente? Eu não sei. Mas serve de parâmetro, não é mais? Serve de parâmetro? Eu tô perguntando porque eu nunca tive um evento de uma grandiosidade dessa, sabe? Por isso é a minha pergunta. Mas daí, como é que foi? Você fez teu pai entrar no carro aqui e te levar pra São Paulo, já com a ideia de chegar lá e subir? Falei, falei assim, pai, você já foi vereador sete vezes, já foi secretário de turismo, de economia. Agora é minha vez, deixa eu jogar um pouco também, né? Eu preciso entrar em campo agora, né? Aí a gente chegou lá na Paulista e foi uma ideia bem interessante que a gente chegou lá. A gente não foi lá pra subir, só que eu fui implantando nas cabeças dos organizadores de evento. Eu preciso falar, eu preciso falar, nova geração daqui. Mas você chegava em quem ali? Eu chegava em todo mundo, todo mundo que tava organizando eventos, tá? Eu tinha uma grátis separando, óbvio, que dentro do caminhão tem vários deputados. Na verdade, não estava previsto você usar o microfone. Não estava, não estava previsto eu usar o microfone. Ele já saiu daqui mal intencionado. Não, ele já saiu com a intenção. Mal intencionado. Minero é mineiro. A gente realmente vai atrás do que a gente quer. E a gente consegue o que a gente quer. Não importa o quanto custe, quantas pessoas, a gente faz e a gente faz acontecer. Muito bom. Aí subiu. Olha, subiu. Eu posso explicar como é que eu subi? Claro. Basicamente, tava eu e o João. Foi uma história bem engraçada até, vocês vão até rir. A gente tava, oi? João? João Wesley. Ele é um dos líderes aqui também comigo. Então, a gente chegou lá no carro, no negócio que tava o som, esqueci o nome, gente. Caminhão do som. O trio elétrico. É, o trio elétrico. Eu não sei se chega a ser um trio, mas tudo bem. A gente chegou lá e foi bem engraçado porque a gente chegou em várias pessoas, algumas mulheres que estavam lá, que estavam organizando o evento, estavam com três pulseiras. Se não me engano, era uma azul, uma verde e uma amarela. Alguma coisa assim. Acho que a azul era pra você ficar lá na gradezinha embaixo. Você não ia estar junto com as outras pessoas, com o resto. Só que você ia estar ali, com 30 pessoas. A amarela, se não me engano, era pra subir. E a verde era pra você falar. Sabe qual que eu tinha lá na hora? Nenhuma. Meu nome tava lá na lista? Também não. Conseguimos passar, ficamos lá aproximadamente duas ou três horas, batalhando, falando com todo mundo. Basicamente todo mundo que a gente conhecia e nem conhecia a gente falava. A gente precisa falar, falar, eu preciso falar, eu preciso falar. É nova geração. Quantas pessoas de 15 anos você vê aí? E o teu pai ia junto falar com você? Meu pai não. Meu pai, infelizmente, tava machucado no dia. Ele ficou sentadinho lá no cantinho. Mas é o que eu falo. A gente conseguiu entrar. Depois de umas duas ou três horas, a gente conseguiu entrar naquele lugar. que eu havia falado, de 30 pessoas. E logo depois vem a melhor parte. Acabando, faltando meia hora pra acabar a manifestação. A gente não sabia se ia falar realmente, discursar realmente. Mas conseguimos. Conseguimos ter fé naquele momento pra conseguir falar. Falando com uma senhorinha. Que vou falar um negócio pra você, foi duro, viu? A gente teve quase que beijar a senhorinha lá pra conseguir subir. A gente conseguiu subir. Peguei o microfone, faltando três minutos pra acabar. O cara, o Alex, que tem o microfone... Quanto tempo você usou o microfone? 39 segundos. O Alex, que comanda o microfone, falou, você tem um minuto. O que eu falei? Falei 39 segundos na Avenida Paulista. Falei com precisão... Você tinha quatro segundos? Eu tinha um minuto. Ah, um minuto. Falei 39 segundos de forma direta. Logo depois desse dia, aconteceu o que tá acontecendo. O Eliseu, mas você pensa bem. Vamos supor que eu sou coordenador do evento. Aí chega o Eliseu de 15 anos e fala, eu quero falar. Ele fala assim, escuta, mas você quer falar o quê? Como é que você explica? Você vai falar o quê sobre o quê? Qual é o tema do seu discurso? Alguém te perguntou isso. Como é que foi feito esse interface pra que você pudesse usar do microfone na frente de tanta gente com uma conotação de vitrine nacional? É verdade, realmente. A minha pauta que eu bati foi bastante nos jovens. Que quando você pensa num jovem numa escola e pensa em política junto, como é que você imagina um jovem numa escola que tem movimento político? Você vai pensar direto em esquerda. Essa é a minha pauta. Todo mundo falou, ah, quem que é você, cara? Quem que... Chegaram a falar isso pra você? É, chegaram. Óbvio que chegaram. Ainda mais em São Paulo, aquela muvuca, o pessoal não tem cabeça pra nada. Exatamente essa dúvida que surgiu, né, Marquinhos? Exato. Aí é o quê que eu falei. Quantas pessoas de 15 anos vocês vieram falar? Nenhuma. Esse argumento você jogava... Essas pessoas que falaram isso pra você eram as pessoas da organização? Eram as pessoas da organização. Aí você fez essa pergunta aí. Fiz essa pergunta. Quantas pessoas você vê de 15 anos falar na Avenida Paulista ou em qualquer outro lugar? Você, Manteiga. Quantas pessoas você viu? Eu nunca vi. Você já viu? Bom, mas na verdade é o seguinte. Eu chegava... Não é quantas pessoas dessa idade que já usaram da palavra. É porque geralmente esses eventos, eles são muito bem coordenados. Quem fala, o que fala, quanto tempo fala. E ele não tava na pauta. Exato. É... Mas o argumento dele era a idade dele e o que ele tinha pra dizer. E outra coisa. Isso que ajudou... Onde você já tinha usado o microfone antes em público? Já tinha usado antes aqui no nosso QG. É TG, não chega a ser um QG. Usei bastante em 2022. Umas três ou quatro vezes em outubro. Em novembro também. Quando eu era bem criança também. Com meu pai, às vezes eu falava em alguns eventos assim. Ok. Ok. Legal. Gostei muito de saber desse preâmbulo dessa nossa conversa, né? Aí eu te pergunto. Quais anos você tem? Você estuda onde? Tem namorada? Como é que você tá vendo aí? Olha, tá difícil a questão de namorar, hein? Colégio eu não gosto de comentar muito sobre. Porque a maioria dos colégios eu não concordo muito com a ideologia. Então eu prefiro não comentar. Ok. Sobre. Mas namorada eu não tenho nenhuma, cara. Parece que quando aparece alguma coisa eu meio que caio fora. Não sei. Me espero um pouco, né? Mas deixa eu te falar assim. Como é que... Como é que é a sua vida hoje? Você estuda? Trabalha na família lá? Na empresa da família? Passa um tempo lá? O que você faz? Como é que é a tua vida? Hoje, atualmente, eu trabalho em alguns projetos meus. A gente tem essa camiseta aqui da União Conservadora, que a gente faz. Ok. Ela é do nosso grupo. Acho que dá pra ver aí. Depois eu mostro pra vocês mais detalhadamente. Tem. Tem um triângulo aí. Pode mostrar de novo. Posso tirar a blusa? Pode, claro. Fica a vontade. Tem um triângulo aí, inclusive, referenciando a bandeira de Minas Gerais. Minas Gerais? É isso aí. Ah, Deus. Você se preocupa com o cabelo, não, viu? Fica tranquilo. Se o cabelo, um dia, ele pode até cair. É. Precisa seguir a minha família, rapaz. Essa aqui é a camiseta, gente. É... Líder da direita jovem da União Conservadora. Vocês podem comprar, é só entrar em contato no meu Instagram ou do João, ou no próprio Instagram da União Conservadora. Vocês podem chegar lá e pesquisar. Ok. O Lucas... Falar o que dá... O que eu falei nessa cipô, né, pai? É... Eu cheguei a... Meu pai... Responderam a pergunta anterior dele, quando eu era menor. Ah, tá. É... Eu cheguei a falar em alguns eventos com meu pai. Esses eventos que eu cheguei a comentar com você eram os eventos da SACIPO, da escola de samba do meu pai, entendeu? Muito bem. Então, vamos reforçar aqui. Tua idade, 15 anos. Você foi... Até porque teu pai foi político. Quer dizer, é político, né? Não atuante, mas pelo menos por enquanto, né? Mas você... Então tem ali um pedigree, um sanguezinho ali. Nasci em berço político. Exato. Você foi puxado pra isso, né, através do teu pai, por exemplo, ou isso daí veio de... Veio de vivência. O meu pai sempre diz, é... Pra mim... Ele sempre falou, mostrou os dois lados, os dois caminhos, os dois argumentos, tudo. Você escolhe o teu caminho, mas você sabe que vai ter consequência no futuro dos seus atos. Ah, mas você fala, ah, não é possível. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação, só que... Muitas pessoas já falaram, seu pai é de direita, cara. É óbvio que ele te influenciou. Aí você vai falar, fechou, é óbvio que ele me influenciou. Eu tenho um irmão de esquerda, e aí? Conviveu também com meu pai. Você tem certeza realmente que ele influencia a gente? Então, exato. Então tá, então... Vontade própria, né? Você tem colegas de esquerda também? Olha, infelizmente a maioria, porque, infelizmente, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que quer implantar a ideia em cima dos outros. Vou dar um exemplo. Os alunos de qualquer colégio, eles têm uns professores. Os professores são responsáveis pela formação da maturidade. Se você implanta uma ideia na formação da maturidade da pessoa, obviamente que não vai dar certo. Vai ficar e aquela ideologia vai se tornar um sentimento. Então, é esse o meu projeto. Eu quero tirar esse pensamento das pessoas, mostrar o lado maduro das coisas. Eliseu, é uma coisa interessante. Você com 15 anos já tem a sua formatação já praticamente feita. E aí eu te faço uma pergunta que eu faria, talvez, para uma pessoa até mais experiente em política. Como é que você consegue entender a cabeça do outro? Como é que você consegue entender o conceito oposto? Simples. Você já ouviu falar do livro A Arte da Guerra? Sim, claro. É um livro muito bom. Você tem que conhecer as armas do seu inimigo, conhecer o campo do seu inimigo, conhecer tudo. Para conseguir atacá-lo. Entende? Então, o que eu digo? Eu conheço o outro lado. Eu sei as ideias, as suas ideias aí eu sei. Entendeu? As ideias da esquerda eu conheço. Eles também sabem as suas. As ideias da direita eu conheço. Oi? Eles também sabem as suas. Só que, pelo contrário deles, eu passo 8 a 12 horas por dia pesquisando as ideias dele. Aprofundando, conversando com pessoas da ideologia deles. E, sinceramente, não é 3% que sabe das nossas ideias. O resto, como eu disse, é implantado na maturidade desde cedo. Então, você hoje, Elisio, é um cara que estuda política, né? Estudo. Você estuda política. E, futuramente, no curso superior, você quer, por exemplo, ser um cientista político? Qual é a tua pretensão? Não, não, não. É o que eu sempre digo. Eu sou político, mas não vivo para a política. Eu posso viver de política, mas não vou viver para a política. Eu quero, obviamente, construir uma família toda. Eu quero ter uma faculdade de economia. Eu quero fazer economia. Eu me interesso bastante por economia para saber como é que estão as coisas, as decisões que eu estou tomando e os outros estão tomando. Eu digo, governamentais também, estão certas ou não, entende? Então, realmente, eu não quero fazer nenhuma faculdade de política. Mas, quem sabe, né? Tudo é possível. O tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer. Já que você está falando em política, eu estava vendo aqui, quando você pensa em política, da forma que você vem caminhando, como é que, naturalmente, você deve acompanhar o momento político de hoje? Como é que você vê hoje o momento político? Olha, é bem estável. Tem como consertar. Mas, realmente, está bem estável. Porque a gente está tendo gasto com algumas coisas e não com outras. Fico preocupado com isso. Não é com... Não é com como é que vai estar o Brasil daqui para frente, mas com alguns cortes que está tendo. Enfim, você conhece a famosa tia do zap, né? Vocês dois conhecem. Como é que chama? As tia do zap. As tia do zap. Aquelas que mandam aqueles videozinhos, sabe, para você? Aqueles bom dia, cinco da manhã. Então, elas mantêm todo mundo... É, elas mantêm todo mundo informado. Mas, obviamente, claro que nesse meio tem notícia fake. Como qualquer outra página tem notícia fake. Então, você tem que verificar como consertar, né? Como ver se é fake, ver se é verídico. Por exemplo, achou que é uma... A fake, na verdade, a fake tem os dois lados, né? Ela pode surgir tanto de um lado da direita quanto do lado da esquerda. Como filtrar isso? Tem como filtrar. Basicamente, tem várias coisas que vocês veem que... Nossa, não é possível que isso aqui é verdade. Será que é verdade? E a maior parte dessas pessoas... Não pesquisam, não é nem por política. Às vezes, você vê... Ah, tal pessoa fez tal coisa. Você vai verificar? Não. Às vezes, as pessoas simplesmente acreditam. O que eu faço? Eu verifico. Por exemplo, antes de vir pra cá... Alguns três dias antes, quando estourou o caso da Choquei... Que uma menina acabou tirando a própria vida... Inclusive, ela da nossa região aqui... Eu fiquei bem abalado, porque é uma notícia fake. E até as próprias redes de esquerda e direita... Todo mundo ficou do mesmo lado. Isso foi um quesito até que bom. Só que a gente tem que combater as fake news, sabe? Eu acho que... Todo mundo tem um celular na mão... Ou tem alguém que conhece que tem... Vocês podem simplesmente dar um Google aqui... E falar... Tal notícia é fake... Pesquisa. Pesquisa sobre, cara. Ao invés de você ver lá... Ah, não. O governo deu cinco milhões pro Zé Anamami. Ao invés de você acreditar e debater já... Não, vai pesquisar. Você acha? Eu tenho vários argumentos aqui... Que se eu fosse falar aqui... A maioria seria fake. Porque eu pesquiso. Hoje é muito falado em... Criminalizar... Criminalizar a fake news. Como é que você vê isso? Não apoio. Eu apoio... Olha... Mas você acha que quem... Você não acha que quem planta fake news... Tá cometendo um crime? Eu acho que tá cometendo um crime. Só que você não tá entendendo... Só que o que vocês entenderam... É que é o seguinte... Eles vão usar isso contra qualquer pessoa... Que eles querem censurar. Você, mano... Mas não é que você não... Assim, na sua visão... Você é até jovem... Eu até entendi o que... É, mas ele não tá cometendo algo contra o verso. Tá cometendo algo contra o verso. Controversão? Só que eu creio que... Você... É... Manteiga, por exemplo. Ele tem um podcast. Ele falou algo que não agradou o governo. Qualquer um, tá? Mas pode ser verdade, pode ser mentira. Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas você concorda? Porque pela malícia das pessoas... Isso pode prejudicar, por exemplo... Uma... Uma ONG... Uma... Do governo... Algo do governo... Então... Eles vão fazer o que? Usar... É fake. Vão colocar em cima. Como fizeram... Na eleição de 2022. Se você falasse mal da UOL... Já era fake news. Entendeu? Quem tava cuidando das... Das páginas de fake news no Instagram era o UOL. Então não faz nenhum sentido você fazer uma lei contra fake news. Porque eles vão usar isso a favor de você. Mesmo que você prove que não é uma fake news? Mesmo que você não prove. Porque eles não voltarem aí, sinceramente. Porque... É bem lógica... De... De eles fazerem isso. É. É isso. Hoje você tá fazendo a parte de uma... De uma... De uma união, ou seja... De uma aliança... Que é considerada a maior do mundo. Lá? Sim. E naturalmente você sabe da tua responsabilidade com isso daí. É uma grande responsabilidade. Eu fiquei... Eu fui alertado desde o início que eu entrei. Olha... A União Conservadora é um grupo grande. Tá bom. A União Conservadora é um grupo grande. Tá bom. A União Conservadora é um grupo grande. Tá bom. Mas quando você pensa... É... Em quantidade... Por exemplo... Nossa, a União Conservadora é a maior do mundo. Você fala... Ué... Tem número de pessoas que participam, afiliados ou pessoas que vão buscar. Por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira eu acho que ele tem 4 milhões de seguidores ou alguma coisa assim. É... Ou seja, são 4 milhões de pessoas... São 4 milhões de pessoas que acompanham o Nicolas Ferreira. Eu posso falar que ele pode ser o maior líder de direita do mundo. Mas ele não tem pessoas afiliadas. Não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, o PL. É... Pessoas que votaram no Jair Bolsonaro. Por exemplo... É... Elas não fazem parte do PL. Só que elas fazem parte de um grupo de direita. Vocês concordam? Sim. Mesmo porque também o partido sozinho não se sustenta. Claro. Então, quando eu digo que a União Conservadora é um grupo muito forte, muito grande. É que as pessoas buscam ver o que está acontecendo no país e se espelhando em nós. Por exemplo, o que será que está acontecendo com a educação? Vou lá na União Conservadora, não sei o que lá, pesquiso. Está lá. Ah, o que será que está acontecendo com o Cortes? As respostas são postadas, primeiramente, a gente faz as pesquisas, a gente monta os vídeos, depois passa por todo um processo de veracidade, para ver se a gente está burlando alguma diretriz do Instagram, para ver se a gente está burlando alguma coisa. Depois que passa por esses três tópicos, vários tópicos... Você sabe que nós estamos te apertando aqui um pouquinho só, mas a gente vai chegar mais lá, porque eu também quero aprender com você. Tudo bem. Por mais que você seja mais jovem do que nós, eu e o Marquinhos, você tem sua experiência própria, você já tem um DNA no sangue da família e você já tem até uma vivência política, talvez até considerada razoável. E aí eu pergunto, esse efeito do Nicolas Ferreira é um efeito que arrastou muitos jovens ou ele vem antes do Nicolas Ferreira? Com certeza. Vem muito a partir do Nicolas, mas muito a partir do Nicolas. O Nicolas tem o quê? 27 anos. Nicolas, eu creio que sim, eu não lembro. Vou consultar aqui. Dá uma consultada. Dá um Google aí. Está vendo, gente? Quando eu falo de fake news, é só se você olhar. Pegou o celular aqui, vamos ver. Está vendo? É ali que sai. Tem 27 anos. 27 anos. 27 anos. E ele já é pai, né? Ele é pai já. Ele é pai. Olha, o efeito do Nicolas Ferreira. Começou agora ou começou de antes? Começou agora. Mas, todo mundo está com medo. Não, mas assim, eu concordo que começou agora em parte. Para o Nicolas estar hoje na posição que ele está politicamente, esse movimento, se você se concorda comigo, esse movimento começou mais atrás. Há pelo menos dois anos atrás. Não, sim, mas dois anos é considerado recente. Sim, sim. Mas é um trabalho que vem sendo feito. Mas e aí? Olha, é o que eu digo, muitas pessoas têm medo, principalmente jovens. Eu prezo para levarem jovens na manifestação. Porque se você não levar o seu filho, sabe quem vai levar? O professor do lado rival, outras pessoas, entendeu? Então, é isso que eu prezo. Leve seu filho, seu neto, para a gente ter um futuro bom. Para não ter esse déficit do caramba aí que está tendo, entendeu? Então, realmente, o que eu prezo é por jovens em manifestações. Só que esse efeito do Nicolas, ele foi bom. Então, virtualmente. A gente precisa de jovens na rua. O lugar de jovem para manifestar é na rua. Então, eles estão com medo, falam isso, falam aquilo. Mas uma coisa que ninguém sabe, que eu já falei publicamente. Eu tenho um vídeo meu que está com o Alexandre de Moraes. De um ano atrás, não aconteceu nada comigo, nem com quem gravou o vídeo comigo. Então, vocês... Espera aí, você pode repetir. Ele está com... O Alexandre de Moraes. Ah, sim. Foi em 2022, um vídeo de outubro. Um teatro que a gente fez numa manifestação. Eu participei. Eram três policiais e dois políticos, se eu não me engano. Alexandre de Moraes e mais um... Foi mais ou menos um teatro? Foi um teatro. Várias pessoas gravaram... Várias pessoas gravaram vídeos, óbvio. Foi... Eu acho que foi a maior manifestação de... De pós, eu acho que o João pode... Quando foi isso, Zé? Outubro. O dia, você vai me perdoar, eu não lembro. Outubro do ano passado. Outubro ou novembro. Período das eleições. Depois. Depois. Na época do QG. Ô, Eliseu, você hoje é o líder. Da direita jovem, não é o conservador. Exatamente. Você tem 15 anos e isso... Que peso tem isso? Pesa pra você? De repente você chega em casa à noite... Você carrega isso? É. Deita nas cúbrias pra dormir e fica pensando. Como é que funciona isso na tua cabeça? Às vezes não cai a ficha, né? Eu... Mas eu tô falando é de responsabilidade. Sim. Às vezes não cai a ficha do tamanho da responsabilidade que eu tenho. Eu já... Primeiro dia que eu virei líder, postaram no Google uma página com o meu nome falando que eu virei líder. Eu pedi pra derrubar a página porque tinha notícia fake lá. Eu pedi pra derrubar a página e depois que derrubaram... Eu não tenho... Eu não tenho ideia de rearguer esta página. Tenho ideia de fazer outra. Mas realmente é um peso. Essa página é da direita? Direita jovem? Não. Essa página tava no Google, não lembro... De quem é essa página? Você sabe? É uma enciclopédia. Tá. Agora... O Lucas trocou a tua água aqui. O que eu acho... Você quer uma aguinha aí? Não, valeu. O que eu acho é que... Realmente, eu entendi o peso no dia que realmente eu virei líder. Postaram lá já com fake news. Já recebi ameaça. Obviamente, pessoas da minha idade não me levam a sério. Eu viro até meme, às vezes, motivo de chacota. Eu não ligo. Daqui 30 anos a gente vê onde eu vou estar e onde vocês vão estar. Entendeu? É basicamente isso. Os seus amigos mais chegados da tua idade, o que eles dizem? Muitos dizem parabéns, outros riem. Até aqueles que apoiam o próprio movimento falam... Nossa, mano. Que desnecessário. Que isso? É uma quantificação aí pra gente, Eliseu. Quantos membros tem hoje esse movimento Imposto de Caldas e em Minas Gerais? Imposto de Caldas. Membros é diferente de pessoas que estão no grupo. O grupo em Minas Gerais está muito pequeno ainda porque é um grupo recente. É de dezembro. Dezembro, vocês concordam? Dezembro, janeiro. Nem dois meses fez ainda que a gente fez o discurso. Então, é nem um mês que fez, né, João? Então, é o seguinte. Em Minas Gerais, eu e o João somos coordenadores. Eu falo lá... O João é estadual, né? O João, eu e ele somos coordenadores estaduais. Estaduais. Estaduais, de Minas Gerais. A gente está trabalhando em vários quesitos ainda para crescimento de conta. Mas, se eu for falar a quantidade, eu acho que não tem nem 10 mil ainda. Tá, mas nas redes sociais hoje, só para ter mais um parâmetro, que é o que mede hoje o jovem com relação a uma pessoa ter ou não publicidade ou os seguidores. São... Não os seguidores, mas sim visualizações. Visualização que conta. São aproximadamente 1.600 visualizações mensais. É hora que a gente não completou um mês ainda. Então, provavelmente vai aumentar. O que são esses 15 milhões de jovens? São todas as pessoas que se espelham na gente. Ou seja... E você está falando em nível nacional? Nacional, nacional. Você, você tem um filho. Você quer saber de alguma informação? Seu filho vai lá, a União Conservadora, pesquisa. Está lá. Dá um Google, vai no Instagram, pesquisa. Vai estar lá as informações. Tem várias páginas da União Conservadora. Tem a União Conservadora Minas. Tem a União Conservadora Núcleo SP. Tem a Conservadora Nacional. Existe algum deputado que trabalha junto com vocês e que dá apoio a esse movimento? Não por. A União Conservadora não tem um ano ainda. Quando eu falo deputado, eu quero dizer um político. Político. Ou federal, estadual, senador, o que seja. Não. Mas nós temos influencers. Eu não sei se você conhece o Pavanato. Tem o Pavanato, tem o Bruno Fonseca, tem várias pessoas que estão no nosso grupo. Então, o Pavanato tem 700 mil seguidores. Então, mediante isso que ele está dizendo, a Câmara de Deputados... Não, não tem nenhum... Olha... Não, tem conhecimento, né? Tem conhecimento. Tem ciência do movimento. Tem conhecimento, é... Inclusive, o Bruno Fonseca, que nem... O Bruno Engler, por exemplo, ele apoia o movimento de vocês? O Bruno Engler eu não sei, sinceramente. Eu apoio. Aliás, o Bruno Engler apoia a União Conservadora. Só que... O que eu digo é que a gente não tem deputado ainda, porque a União Conservadora é muito jovem, não dá vários políticos que... Tá, mas o objetivo, obviamente, né, Elisio? Que daqui a uns tempos vocês tenham algum representante. Ou na Assembleia, ou na Câmara. Sim, em 2023 a gente já está com... Pensando em alguns candidatos. Já tem... Já. Pessoas... Já, inclusive jovens. Você não pode ser pela sua idade ainda. Posso sim. Pode. Em 2026 eu vou ter... Ah, em 2026 sim. O ano que eu vou completar... Com 16 anos você já pode, não? Com 16, não. Não, com 18. Só com 18. Eu tenho 15. Você tem 15. Com 18 eu posso. Muita gente acha... É 21, é 21, é 21. Não, gente. É, porque hoje com 16 ele pode votar. É. Exato. Mudou. Com 16 você pode filiar partido, você pode fazer várias coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um pouquinho fora da política, até para quebrar esse... Esse clima de política, política, política. Você acha que 16 anos... Você tem 15. Você acha que com 16 anos uma pessoa, um rapaz, ele pode ser autossuficiente e responder pelos seus próprios atos? Claro. Claro. Inclusive criminais? Criminais. Principalmente criminais. É o que é o seu, não é? Do programa. Não, sim, sim, claro. O que eu digo é que eu acho que qualquer idade você pode responder pelos seus atos. Claro que você tem maturidade, você tem que ter uma certa maturidade. Obviamente uma criança de 10 anos não vai ter a mesma maturidade de alguém de 16. É, por isso que eu estava pensando aqui. Em qualquer idade, ser responsável pelos atos em qualquer idade é difícil. Você sabe de uma coisa, Marquinhos, uma coisa interessante, uma informação que eu passo para nossos internautas aí. Na Inglaterra já teve criança de 12 anos sendo condenada à prisão. É, nos Estados Unidos também, 12 anos, uma criança, 12 ou 13, foi condenada à morte. Sim. Eu acho, sim. Agora eu acho que é muito precoce, 12 anos, talvez não tenha a formação completa. Acho que 16, se pode votar, pode dirigir. Pode dirigir. Se pode dirigir, pode ser eleito. Se pode dirigir, pode ser eleito. E se você pode ser eleito, ele pode ser até presidente. Já pensou em um presidente com 16 anos? Nunca pensei. E não apoiaria também. Tudo bem, isso é hipoteticamente. Até porque não tem uma carga ainda. Mas é possível, sim. É possível. Se partir dessa premissa aí, pode. Tudo isso pode. Não é verdade? É verdade. Marisel, me diga uma coisa. Quando você foi convidado a ser um líder, como é que foi isso? Isso foi mediante a tua... Foi logo depois da tua ida ou da tua subida? Depois da ida de São Paulo. Depois da ida de São Paulo. Conheci o Mário Fortes, da União Conservadora. Ele que me ingressou na União Conservadora. Ele te fez um convite, foi isso? Ele me fez um convite de participar da União Conservadora. Isso naquele dia mesmo? Isso naquele dia, mas só que a gente firmou mesmo um ou dois dias depois que a gente estava participando. A gente realmente ingressou aí com a União Conservadora de Minas Gerais. Marquinhos, estou gostando demais da conversa aqui, porque a gente vai aprofundando. E o Eliseu tem sua opinião própria. E a opinião própria dele, ela é muito consistente. E ela é até um centro de raciocínio muito lógico. E quando eu perguntei que se com 16 anos se pode votar, mas não pode ser eleito, tem alguma coisa errada. Se não pode responder pelos seus atos, não pode... Então, não poderia votar, teoricamente. Teoricamente. E se pode votar, mas não pode ser eleito. Mas se puder ser eleito, não pode ser presidente? Por quê? Você acha que o presidente tem que ter um grau de instrução melhor, suficiente para governar o nosso país? Primeiro, eu creio que um presidente tem que ter algum nível superior. eu digo, de faculdade, de qualquer uma. Então, para 16, você... Você pega aqui na América do Sul, que você vai fazer uma varredura bacana, né? Verdade. Nosso próprio... Realmente. Mas, primeiro ponto, que eu já não concordo. Tudo bem, 16 anos, para dirigir, para votar, votar eu ainda acho que também, às vezes, pode ser prejudicial. Pode ser um voto encaminhado, você quer dizer isso? É, porque eles não têm tanta maturidade. Exato. Tem um vereador aqui na nossa cidade, eu não vou citar nomes. Não, não, eu estou concordando. Estou entendendo o seu raciocínio. Eu não vou citar nomes, mas tem um vereador aqui na nossa cidade, que em época de colégio, quando tem alguma pauta na nossa cidade, o que ele faz? Pega 150 alunos, junta tudo e leva para a câmera. Qual que é a solução? Fez alguém aí, ser presidente da câmera, vai lá. Marca uma reunião em época de festa, uma assembleia, uma votação, qualquer coisinha em época de festa, não é época de férias. Vê se alguém vai. Já aconteceu isso, não foi. Uma coisa é falta aula para... Então, por isso que eu acho que 16 anos não pode votar, porque eles são altamente influenciáveis. Mas você não quer votar com 16? Eu quero votar com 16. Só que o que eu digo... Por isso que não é obrigatório votar com 16. É obrigatório. Não, é obrigatório. Mas você quer votar com 16. Eu pretendo votar com 16, eu vou votar com 16. Inclusive, fazer 16 esse ano, já vou tirar meu título de eleitor. Com 15, já tira o título de eleitor? No ano que você faz 16. No ano que você faz 16. Aí, dali dois anos, você pode abrir o primeiro botão da camisa e sair de preto aberto para a política, é isso? É isso aí. Eu vou com 16, com 18. Eu já penso... Eu penso, tá? Em sair para federal, deputado federal, inclusive... Deputado com 18? Sim. Nem que eu não ganhe. Mas, realmente... Mas vai ganhar experiência e adquirir... Claro, claro. Você não acha que é muito puxado? Para ser deputado? É. Só que... Você acha que o teu conhecimento político, que você construiu, que vai construir nesses três anos, vai te dar, vamos dizer, subsídios, experiência para isso? Acho que sim. Subir numa câmara... Sim, sim, sim. Num plenário? É... O que eu sempre digo, você para ser deputado, você ganhar é muito fácil. Para você manter seu cargo, já é difícil. Ou você tem que ter uma fama, ou se você não tem fama, você tem que fazer uns projetos bons. Você tem que ser um deputado bom. Diferentemente de alguns partidos do PSOL, tem pessoas que... do nosso grupo lá, que já viram o PSOL querer apresentar, regular a massa de pastel. Bom, eu vou discordar do Eliseu em dois tons aqui, em dois pontos assim, e eu queria exatamente puxar da memória dele, ou então puxar da inteligência dele para que me desse uma resposta. primeiro, ele me disse que para ser efetivado cargo eletivo, tem que ter pelo menos um curso superior. Então, com 16 você não terá. Nem com 18. Com 18 não terá concluído um curso superior. Mas o que eu disse é presidente. Ah, para presidente. Tá. Então, você me perdoa. Por isso que eu disse... Presidente e governador são o mesmo ano, tá? Isso que você tem, que você pode ser senador, 35 anos de idade. Agora, eu creio que você tem que ter curso superior. Para o deputado, não. Agora, você não acha que pelo menos alfabetizado o candidato tem que ser para qualquer cargo? Olha, eu creio que sim, porque... Pensa, chega um projeto enorme, bom, da hora. Vai melhorar o país. Vai investir... Ou não, né? Vai investir 50 bilhões nessa hoje. O cara vai pegar, lê o livro ao contrário. O cara vai lá, não sabe o que está escrito aqui, não sabe. Interpretação de texto, o cara não tem. E aí, como é que vai fazer? Isso até é uma melhora em políticas públicas para melhorar a educação do Brasil, dos jovens de periferia que não têm condição de estudar. Aqui na nossa região foi eleito uma pessoa, numa cidade próxima nossa aqui, que era um analfabeto. Nós temos exemplos no país. Ele era... Eu não tenho... Não tenho 100% de certeza, mas me parece que ele era um morador de rua, algo assim. É, existe alguns são eleitos até, inclusive... Não estou falando nada contra morador de rua, não é isso? Estou dizendo... É, gente, a gente não está falando mal de ninguém. Inclusive, vai ser isso. Estou falando da estrutura do cara. Como é que um cara desse eleito é o cara... Os votaram no cara de brincadeira. E um cara foi eleito... Para colocar as coisas da seguinte forma, não é nenhum tipo de preconceito. Às vezes é falta de oportunidade, falta da vida ter dado oportunidade a essa pessoa. Mas tem pessoas que são eleitas por causa de uma vibe, por causa de uma onda. Igual já votaram em macacos, elefantes, etc. É verdade. Já foi eleito um burro. Uma eleição, muito tempo atrás, eu era muito crença, você deve ter ouvido falar dessa história, que foi eleito, acho que no Rio de Janeiro, um hipopótamo. Isso, exatamente. É, exatamente. Foi verdade isso, não é? Eu acho que foi... Então, o erro é de quem, Marquia? Aí a pergunta é que o erro é de quem? É do candidato? Que não se preparou para ser candidato? Ou do eleitor? Tudo depende, cara. Tudo depende do que eu digo da educação. Formação de caráter e maturidade de uma pessoa. Você não pode simplesmente chegar com o culpa a um ou o culpa a outro. Entende? Tudo bem, ah, o cara é mendigo. Vocês têm que entender uma coisa. Eleição nacional é completamente diferente de eleição de cidade. Eleição... As pessoas votam em uma cidade no cara que é dono do barzinho da esquina porque ele tem... Ele tem influência. Porque ele conhece. Porque ele conhece. Político não. Você já conheceu o Bolsonaro? Você já conheceu o Bolsonaro? Eu não conheço o Bolsonaro. Só de vista, só. Então, realmente, a gente vê por causa das ideias. Mas também tem uma coisa, viu, Eliseu? Então, é bem diferente. Uma coisa muito diferente entre conhecer e realmente saber quem é. Realmente. Realmente. Isso é uma diferença muito grande. É o que se mostra e o que ele realmente é. É que hoje... Estou falando de forma genérica. Porque hoje, por exemplo, um sujeito sai vereador, candidato a vereador. Como eu fui convidado várias vezes para sair candidato a vereador. Não, mas você é um cara que está... Você não chegou aí? Não. Eu acho que eu não sou um cara apto para ser um vereador. Por que você não acha isso? Porque eu acho que eu não sou um cara que sigo política. Sigo assim, tá? Um cidadão. Eu sou um eleitor, um bom eleitor. Você é um bom eleitor. Eu acho que eu sou um bom eleitor. Então, eu acho que hoje, hoje, eu não acho que eu sou um cara que... Eu acho que o cara tem que ter uma estrutura, primeiro, emocional, de educação. E tem que ter a oportunidade de escolaridade também, né, Marcos? Estou falando de nível de escolaridade. Entendeu? Não que eu não tenha. Mas eu não tenho conhecimento. O cara tem que... Ele tem que ter uma base para isso tudo aí. Então, de repente, é isso que ele falou. O cara é o dono da lanchonete da esquina, conhece todo mundo. Ele é um cara gente boa. Votou no cara porque ele é conhecido. Porque ele é um cara conhecido. Não porque ele vai mudar a história da nossa cidade. Aliás, pelo que eu estou vendo, ele é um menino estudioso. E aí eu perguntaria para ele, defina para a gente, assim, o que é trabalho do executivo, trabalho do legislativo. Tem muita gente que confunde. Tem eleitor falando que... Melhor, tem vereador falando que vai... Pô, asfalto na rua e não põe. É, e nem pode também, né? Nem pode. E outros pedindo para colocar, consertar obras que são da esfera estadual e não municipal. Então, quer dizer, tem que ter o discernimento mínimo possível para saber aonde que está a atuação de cada setor, do executivo e do legislativo. Pelo que eu estou vendo, o Eliseu tem mais uma vocação para o... O discernimento. Legislativo, né? Olha, vai depender. Eu pretendo seguir os dois. Vai que um dia eu sou deputado e no outro eu sou governador. Ah, você é convidado para ser candidato a governador. Imagina. Olha, é o seguinte. Muita gente não sabe a função de um vereador. Além de criar leis, a função dele é fiscalizar. 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 É o seguinte. Quem, o vereador fala, vou colocar a solta na sua rua. Não coloca. Não põe. E você não vai cobrar dele também por quê? Porque é a função do prefeito, o executivo. O prefeito tem que ver, tem primeiro. O executivo, ele tem um dinheiro na mão. Ele executa. Ah, tem essa obra aqui para fazer? Vamos analisar. Vamos lá. Fechou. Tem buraco na rua? Não pá. Ah, não tem como. Vamos ter que passar a britadeira em cima aí e fazer alguma reforma aqui. Fechou. Ele faz, o legislativo cria leis. Aí você fala, ah, cria uma lei aí para... O executivo, o que o legislativo pode fazer é indicar necessidades. O legislativo, ele pode fazer isso. Isso tem até um nome, eu não sei se é contra a lei, eu não lembro agora. Porque o legislativo... Projeto de lei. Não, não, não. Projeto de lei é diferente desse negócio. Quando você faz um projeto de lei para que possa acontecer, talvez, alguma modificação. Esse trabalho de indicação que você está falando, é esse vereador ir lá na tal rua, ver o que aconteceu e entrar com o projeto de lei para que isso seja... Fiscalização. Fiscalizado e consertado. Exatamente. Ele faz um pedido. Ele não tem poder de mandar consertar nada. Não só um pedido, não só de indicação de execução, como também de questionamento da... Fiscalização, né? Fiscalização. Fiscalização. É. É o que acontece em muitas cidades que vocês veem o Nicolas Ferreira fazer isso. Por exemplo, em 2018, que... Aliás, em 2018 não, vocês vão me perdoar. Em 2000... Quando ele foi eleito vereador em 2020, vereador de Belo Horizonte, em 2021, então ele fazia isso. Então as pessoas falam, vereador, ele prometeu para mim que vai colocar a luz aqui no meu bairro, porque está sem luz. Não vai nessa. Não vai nessa, gente. O vereador não tem essa função. Não tem essa autonomia. O que ele falou, a gente estava comentando de projeto de lei, nenhum vereador pode fazer uma lei que demanda de pagamento, algo que custe, entende? Ele tem que fazer um projeto de lei. Vou dar um exemplo. Meu pai, ele fez um projeto de lei quando não podia mototáxi, no país inteiro, ele criou um projeto de lei para aprovar o mototáxi. Ele não gastou um dinheiro, porque não é uma lei que você precisa gastar dinheiro para fazê-la. O mototáxi é só da aprovação para eles fazerem, serem legalizados ou não. Passou, depois ficou popularizado no país inteiro, mas meu pai foi o cofundador dele. Isso são coisas um pouco mais complexas de a gente tratar, sabe, Eliseu? Pelo seguinte, porque quando você cria uma categoria de trabalhadores, eu considero o mototaxista uma categoria de trabalhadores, você também tem um transporte coletivo que pede passageiro. Atualmente, algumas cidades estão dando gratuidade nos ônibus. O machado, por exemplo, você anda de graça de ônibus. Alguém paga essa conta. Nesse caso... É de graça na área, né? Não, não, peraí. Nesse caso, é a prefeitura que banca o custo operacional da empresa, porque a empresa não vai transportar de graça. Ninguém sobrevive. Então, quando você dá gratuidade... Olha só o contraponto da história. Então, quando você dá o transporte coletivo de graça também, por outro lado, você tem o taxista. Mas esse de graça aí é geral? É geral. Independente de ser estudante, independente de ser gestante, independente de ser idoso. Empregado, desempregado, rico, pobre. Não faz diferença. Independente do seu poder aquisitivo. Independente do seu poder aquisitivo. Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado quando... Por isso que o Eliseu está coberto de razão quando ele diz que para se fazer, se propor leis, para ser um chefe de executivo, tem que ter no mínimo um grau de escolaridade suficiente, assim como ele falou, para debruçar em cima de um projeto e analisar se o projeto é viável e se ele é bom para a sociedade e se ele é bom para o país ou para a cidade. Então, é muito importante esse estudo. E, realmente, eu sou da mesma opinião que ele, que para que se ocupe qualquer função executiva ou até legislativa, tem que ter um mínimo de conhecimento. É. Eliseu, puxado aqui... Perdão, perdão. Diga. Eu só vou salientar um ponto. Sim. Da questão de ser gratuito. Ele vai concordar comigo. Ele até sabe. Quando é gratuito, quando a gente diz gratuito, é que você não paga nada na hora. Exato. Mas você paga, sim, com os seus impostos. Você acha que... Você que é de machado, você acha que você está... Nossa, que beleza, o prefeito lá deu um negócio de graça. Mas o que ele fez? Subiu 1% ou 2% lá de imposto em alguma coisa, ou em PTU, ou fez alguma coisa lá que você está usando para pagar. É aquela história. É sempre o povo é que paga a conta. Inclusive, você pode até pagar mais caro do que... Mas, na verdade, quando fala que é gratuito, não quer dizer que é gratuito de graça. Quer dizer, gratuito você não paga. Na hora. Tá? Mas tudo... Na hora. Ah, por exemplo, eu não sei onde é que você mora. Não. Mas, de repente, asfalto ou a rua de sua casa é de graça? Óbvio que não. Óbvio que não. Os impostos são feitos exatamente para cobrir as necessidades pontuais ou coletivas de uma sociedade. Não é isso? Sim. Mas, vamos voltar para a nossa pauta, né, Marcos? Hoje, a União Conservadora, tanto são 13 líderes. Você é um deles. Isso. Como é que te vi isso aí? Bom, primeiramente, tem líderes estaduais e líderes nacionais. A gente não está presente em todos os estados ainda. Sim. A gente está em São Paulo, Minas Gerais, se eu não me engano, Paraná. Mas está mais forte aqui em Minas? Não, não, não. Minas é bem recente. Gente, como eu disse, a União Conservadora Minas não tem nenhum mês. Vai completar um mês dia 11 de janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro. O programa vai ao ar em fevereiro, tá? Vai ao ar em fevereiro? Tudo bem. Então, é. Então, viajando para o futuro, daqui... Daqui a um tempo aqui, a gente já vai estar. Dois meses. O que nem é que em fevereiro vai dar uma grande alavancada é os nossos projetos. Da gente fazer tudo o que a gente faz, a gente alavanca. A gente tenta bater as metas. Por exemplo, a gente sabe que o último vídeo do podcast, aliás, o podcast que teve mais visualização aqui do Manteiga, teve 434. A última vez que eu olhei hoje. Há dois dias atrás, teve 430. Então, o que a gente faz? A gente olha essas metas e faz o quê? Bate a meta. A gente tenta aumentar um pouquinho a meta. Tem 434, a gente aumenta para 500. Então, a função dos líderes é a seguinte. Investigar. Não só isso, tá, gente? Estou dizendo nós de Minas Gerais. A gente investiga e tenta bater a meta e a gente está dando essas ideias. Para a União Conservadora também. O Mário Fortes, que é um dos coordenadores nacionais, entende? E, realmente, essa é a nossa função. Cada um tem uma função, cada um dá uma ideia. Entende? É tipo, vamos falar, uma Câmara de Deputados, aspas, que cada um dá uma ideia e a gente vê se aprova ou não. Entende? E pode aprovar cada um no seu estado. Então, tudo depende. Vocês entenderam? Eu diria até que seria uma sigla de partido jovem. É isso? Não, a União Conservadora não tem só jovens. A União Conservadora, do nosso lado aqui de Minas Gerais, pelo menos, eu foco bastante nos jovens. Jovens, 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 jovens. A União Conservadora pode dizer que é uma bandeira? É um movimento ativista. Por exemplo, eu sou um político ativista. Eu sou um... Eliseu, Otávio e Tony é um ativista político. Entendeu? Eu sou um ativista político. Então, a nossa ideia da União Conservadora é ser ativista político. A gente pega uma pauta, vamos falar, é a nossa cidade ou de nosso estado. Fala aqui, filma. Olha lá. Pega o vereador. Você se compromete na manifestação? O pessoal está querendo te ver. Ele prometeu na Câmara, entendeu? Então, a gente faz esse negócio. A gente procura as pessoas que foram escolhidas pelo povo para andarem junto com o povo. Muito bem. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Pode fazer. 15 anos, você está falando que com 18 anos você sai candidato a deputado pelo... Não é certeza, tá? É uma intenção. É uma intenção. Você não acha que você está sendo muito pretencioso? Não. Não? Não. Então, me explica por que você acha aquilo. Quanto mais alto você sonha, mais alto você chega. Vou explicar para vocês. Se eu tenho um sonho de abrir uma loja de roupa. Eu quero vender 150 mil camisas no primeiro mês. Nem abriu a loja ainda. Vamos falar assim. Pretencioso, hein? Sim, claro. Não, eu estou falando de uma pessoa. Sim. Estou dando um exemplo. Essa pessoa... Provavelmente, 95% de chance de não vender. Mas como ela ficou com aquilo na mente, ela pode vender 10 mil. Entendeu? Se ela batesse a meta de vender 10 mil no mês, ela venderia mil. Só que como ela foi com sangue no olho, com raça de vender, o que ela faz? Ela vai procurar mais. Então, mesmo que eu não consiga me eleger... É perfeitamente positiva, né? É. Mesmo que eu não consiga me eleger... Falando de trabalho também, né? Sim. Mesma coisa que eu não consiga me eleger, eu vou ganhar conhecimento. Entende? Bom, e com relação à polarização da política, o que você pensa disso? Com relação, desculpa, eu entendi. A polarização da política. Esse é o nós e eles, o eles, o nós, essa divisão. Como se racha? Bom, se fosse só nós, estava bom, né? Mas tem eles também, eu acho que... Essa é a polarização. Exato. O nós depende do lado que você está. O nós, eles, eles. Depende do lado que você está. Para eles, eles são o nosso. E para nós, nós somos os nossos. Sabe qual é o problema? Vou falar, pelo menos, do nosso grupo. A gente que é de direita, a gente não leva, tanto a ser, não leva como um sentimento. A esquerda já leva como a esquerda um sentimento, vocês conseguirem entender? Agora, o que eu digo? A polarização, às vezes ela é necessária, às vezes não. Mas nunca houve essa polarização tão evidente assim, né? Olha, a polarização hoje está forte no caso da menina lá, que se suicidou por causa da Choquei, que tirou a própria vida, infelizmente, por conta da Choquei. A esquerda e a direita andaram do mesmo lado, só que elas estão com as mesmas ideias. A Choquei também é um grupo de esquerda, eles estão meio que colocando a Choquei como uma cortina de fumaça, sabe? Então não é uma polarização limpa. Mas, de qualquer forma, é uma polarização. Eu acho que é necessário, eu acho que o maior grupo de polarização possível é o Centrão, ele junta as ideias dos dois e faz uma só. Seria o pêndulo do relógio no meio? É, seria. E é possível? Bom, é, né? O Centrão está aí, né? Deu certo durante 2014, 2015, impeachment da Dilma. É, tanto é que o MBL, o MBL, ele tinha ideias de direita e depois foi para o Centro e depois virou o que virou hoje. Tanto é que tem várias pessoas do, do, tem uma pessoa do líder da União Conservadora, que ela já foi um dos fundadores do MBL. Você arrependeu muito. Nós podemos chamar isso aí de instabilidade política? Estabilidade? Instabilidade. Nesse era, foi. Sim. Sim. Óbvio que sim. Lise, me explica uma coisa. Como é que você consegue me dar uma justificativa de uma pessoa ou de um agente político ser de extrema-direita e passar para ser extrema-esquerda? Qual o motivo? Ah, gente. Qual a justificativa? Relou no bolso. Ou vice-versa? Quer que eu abra? Por favor. Relou no bolso. É óbvio que relou no bolso, gente. Não tem como. Falou a dar o exemplo do Moro. Vocês viram ali, o Moro era de direita, eu estava com o Bolsonaro. Vocês viram a mensagem? Vocês viram a mensagem que, se não me engano, foi o Estadão que publicou? Conta isso a nós. Foi na votação do Flávio Dino. Ó, não pode deixar ninguém saber que você votou a favor, hein? Então, realmente, gente, rela no bolso. É uma pauta que eu sempre bato. É que as nossas manifestações não obtêm resultados. Os resultados desejados. Então... Eu vou te interromper mais uma vez, mas é que, Marquinhos, está muito interessante isso. Nós voltamos aos assuntos. Eu não duvido do que você falou, mas eu posso colocar assim, será que não é uma fake news? O quê? Não. Foi provado. Pois é. E como é que foi provado? Foi provado. Ué, é simples. Você pega o Serviço de Inteligência Brasileiro, o Polícia Civil, alguma coisa. Verifica. E outra, fotos? Eles estavam filmando, tiraram fotos, pegaram as câmeras. Não, não, eu não estou falando que seja verdadeiro, viu, Marquinhos? E não estou falando que seja mentira. Não estou falando que seja verdadeiro, eu não estou dizendo que seja falso. Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, principalmente a inteligência artificial e outros métodos de computação gráfica, você faz alguém falar o que não disse, você faz alguém estar em algum lugar que não esteve. Se entram no computador da NASA, tudo é possível, concorda? Não, olha, é... Não estou duvidando do ato. Não, sim, sim. Estou dizendo que é possível. Eu te entendo. Obrigado. O Estadão é uma empresa de notícias. Eles nunca arriscariam perder o site deles, o dinheiro mensal deles, para publicar uma fake news. Entende? Porque eles sabem que o governo não está com eles. mas que eles morrem de vontade de derrubar. Estadão morre de vontade de derrubar. Eles quem? O governo federal, fala mal deles, derruba, vai, derruba, derruba. Qualquer governo, né? Como aconteceu. Não, o governo Bolsonaro até... Como é que você faz a leitura da imprensa? O governo com relação ao... Dinheiro, é o que eu estava falando. Mas você fala de dinheiro, de imprensa, você fala de um modo geral. Ela é no bolso da pessoa, ela é no modo geral, né? Ela é no modo de opinião. Se você... Se você pagasse 50 milhões aqui para você, para você fazer lá uma ideologia política, ou só fazer um símbolo aqui, você não faria? 50 milhões não tocaria você? Rapaz, eu vou dizer que 50 milhões... Tá vendo? 50 milhões é dinheiro de brincadeira, três. Pois eu vou te falar uma coisa, Eliseu. Eu não preciso de 50 milhões. Eu também não... Nem o Marquinhos precisa. É, mas o dinheiro compra, né? É, o dinheiro compra. O dinheiro compra... O problema não é o Marquinhos, não é o Will Deu. É o grupo. Olha... É o contexto geral, é o coletivo. Coisa. É, é... É o votamos junto com isso ou não votamos junto nisso? Eu acho que... Eu acho que não. Acho que é o dinheiro, muito dinheiro. Porque eles... Eles pagam para deputados votar contra, eles pagam para deputados votar a favor, eles pagam para passar alguma coisa, eles não pagam para não passar alguma coisa. É o que eu estava falando aqui naquela hora, que é... As manifestações não obtêm resultados desejados, pelo menos do nosso lado. Então, a gente teria que mudar nossos métodos para conseguir nossos resultados, os resultados que nós desejamos. O Eliseu puxando... Então, o que eu estava querendo dizer, é... A esquerda faz isso. Ela mudou o resultado de fazer a manifestação dela. Ah, era pacífico, paz e amor, fechou. Toma aqui, por baixo da cadeira aqui, numa lata de sempre você falar tal coisa. Eliseu, puxando um pouquinho aqui para a nossa política, como é que você vê hoje a política na nossa cidade? Na nossa cidade? É. Cidade? No nosso município. Eu posso falar dos últimos quatro anos? Porque é um governo só, né? Pode. Tudo bem. Sinceramente... Eu estou falando da atual, não estou pedindo comparação. Vereadores fracos, projetos fracos, executivo fraco... Tudo para mim está fraco. Se não fossem umas pequenas alterações na eleição passada, a gente estava... Ferrado. É... O que eu vou dizer para vocês dois? É o seguinte. A gente tem uns projetos que não fazem o mínimo sentido. Vereadores que estão para ser caçados por motivos bem óbvios e a gente não coloca. Pensa só no próprio bolso, entende? Eu não creio que isso seja algo bom. Eu posso falar como se eu fosse vereador? Se eu... O que eu faria? Assim como o Marquinho te perguntou, qual a sua opinião e qual é o seu sentimento com relação? O que eu faria, se eu fosse vereador, seria primeiro a chegar e o último a sair. Porque para quem não sabe, vereador não é profissão, tá? Você tem seu salário, mas se você quiser faltar todos os dias, obviamente que você vai ter muitos cortes de salário, mas você vai receber, mesmo assim. Entende? O que eu faria? Seria o primeiro a chegar e o último a sair. Eu escutaria todo mundo, a esquerda, a direita, tudo o que eles têm para ouvir. Porque é óbvio, você ouvindo as ideias, você consegue aperfeiçoar, né? Inclusive fazer alianças, etc. Como aconteceu com a Frente Conservadora de Pós-de-Caldas com a União Conservadora. E o Executivo? Você estava falando sobre o Executivo? Sim. Olha, o Executivo, pelo menos no... Ele é o mesmo Executivo da vez passada. Tirando só o Vice-Prefeito. Eu digo, mudou só. No começo, foi muito ruim economicamente para a cidade. Entende? Ele foi... Fez várias coisas que não devia ter feito. Eu bato bem na pauta do Carnaval. Porque tirou do Carnaval, mas deu para a saúde. Tirou o verbo do Carnaval, mas deu para a saúde. Ok. Tirou do Carnaval, deu para a saúde. Primeiro, não pediu permissão. Entende? Desvio de verba. Já está aí na cara. Entende? O que a gente arrecadaria com impostos no Carnaval, seria três vezes maior que a gente arrecadaria com a verba em si do Carnaval. Nos hotéis, 30 mil pessoas diariamente aqui, gastando. Três dias, 30 mil pessoas. Eles comem, almoçam, jantam. Então, eu acho que realmente o Executivo não foi bom economicamente para a cidade. Além do Carnaval. Além do Carnaval, tem vários outros pontos. Tem, por exemplo, projetos que estavam pendentes na Câmara, que não foram aprovados. Por exemplo, a nossa Câmara do Oscar Niemeyer. Economicamente também foi ruim. Por quê? O Oscar Niemeyer. Sabe quantas pessoas vão para o Rio de Janeiro e passam por obras do Oscar Niemeyer? São várias pessoas. Pelo menos visitar dariam dinheiro. Entende? Então, eu acho que foi ruim economicamente para a cidade. Ultimamente, eu digo nos últimos um ano, cresceu bastante. Tá bom. Não bom. Mas 80% está da hora. Deu certo. Entende? É isso. É isso. Não vou mais por aí, não. Marquinhos, eu acho que nós absorvemos, vamos dizer assim, todo o conhecimento do Eliseu, todos os projetos de vida que ele tem pela frente. Logicamente, que durante o período que ele for crescendo, é lógico que ele vai adquirindo os novos conhecimentos, as ideias dele vão começando a ficar mais maduras, experiências. E, de repente, chega no ponto de estar em algum ponto de evidência, ou estar no executivo ou no legislativo, colocar em prática aquilo que, na teoria, na teoria você consegue tudo. Na prática, às vezes, você tem algumas dificuldades. Que negócio, né? Eu quero te parabenizar pela gente. É, exatamente. Como eu dizia quando eu fazia curso de engenharia, na teoria a prática é outra. É verdade. Mas isso serve para a vida, serve para a política e serve para a técnica. E serve para todos nós. Serve para todos nós. Então, eu quero te parabenizar pelo movimento, quero te parabenizar pela atitude de encabeçar esse movimento. Espero que você tenha sucesso na sua caminhada. Você e o João Wesley, né? O João Wesley. João Wesley. Vocês tenham sucesso na caminhada de vocês. Ele pode aparecer aqui um pouquinho? O João? O João pode vir aqui um pouquinho? Vem cá, João. E é isso aí, Viseu. Você tem tudo para dar certo. Esse é o João. A única coisa que eu te diria nesse momento seria o seguinte. É não deixar a paixão sobrepor a razão. Claro. É, realmente. Mais manteiga. Eu quero agradecer vocês dois de estar aqui hoje. Deixa eu fazer uma última pergunta. O que você carrega nessa latinha aí? Nessa latinha? Você tira um negócio da latinha. Eu acho que tem um chiclete. É uma bala. Eu amo essa bala, gente. Isso aqui é... Acabou, infelizmente. Foi a última que eu peguei. Se você quiser saber, essa aqui é a manteiga. É a sua latinha. Pode ver. Ela é importada? Eu compro ela sempre que eu vou para São Paulo. Essa aí veio da manifestação da Paulista, dia 10. Mas ela é importada. Eu não sei. Eu acho que é. Comprar mais bala? A gente está parado. Gente, uma coisa bem importante também, manteiga. A gente está... Agora, todas as manifestações, a gente vai estar presente. Boa noite, João. Vem cá. Vem cá. Agora, todas as manifestações, a gente vai estar presente. João, parabéns. A União Conservadora vai estar presente em todas as manifestações. A direita jovem vai estar presente. A nova geração vai estar presente. Vamos à luta, gente. Vamos trazer seus filhos. Exatamente. O João, você é líder estadual. Como a gente tem? A gente coordena junto. A gente foi convidado junto para esse movimento. Fizemos uma videoconferência assim que chegamos em São Paulo. João, quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. 27. A idade do Nicolas. Exatamente. E a gente foi convidado. Eu tenho alguns contatos em São Paulo, retomando como que eu consegui ir para lá. Eu tenho alguns contatos em São Paulo, entrei em contato com algumas lideranças. E falei, olha, qual a possibilidade da gente daqui de Poços poder ter um poder de fala? O que vocês podem fazer para a gente? O cara falou, olha, não posso te dar esperança. Já tem o script, já está tudo arrumado. Provavelmente é difícil encaixar alguma coisa, mas você falou que tem um menino aí, um jovem, que acompanha você aí, que está na frente da gente de Poços com você. Ele falou assim, olha, eu, se tivesse a idade dele, eu persistiria. Eu iria lá, ia com a minha cara tapa e ia encher o saco deles, igual a gente fez. Foi até chato, acho que eles deixaram a gente subir de tanto que a gente oportunou o povo lá. Mas assim, foi a garra. Eu falei para ele, velho, você acredita que você vai subir lá? Eu te prometi que eu ia te pôr lá em cima, eu vou te colocar lá. Isso eu te prometo. Prometi para o seu pai. Eu sou homem, eu cumpro o que eu falo. Ele subiu lá em cima e falou. Mais ou menos, vamos lá, né? Vamos combinar com uma promessa que também você não tinha certeza que ia cumprir. Ele ficou, meu Deus do céu, e agora? Se não tivesse dado certo, eu prometi? Não, eu prometi que eu ia te levar lá. Se eu não pôr lá em cima, é a cara de decepção dele, não. Mas eu fiz isso como uma responsabilidade. Muito bom. Beleza. E a gente quer também, né, Marquinhos, deixar bem claro que outros grupos que queiram manifestar e queiram fazer o espaço também. O espaço está sempre livre. Claro. Dependendo da gente programar uma pauta de entrevista. Sem dúvida. Luizinho, muito obrigado. Viu, meu irmão? Obrigado. Posso dar um recado final? Manda. Gente, é o seguinte, quem quer fazer parte da União Conservadora, é só mandar uma mensagem para a gente, no Mário Fortes. É lá. Vamos para cima, gente. Arroba? O arroba dele é Mário Fortes. O nosso é União Conservadora, underline MG. É por aí que acha vocês. Por aí que acha vocês. Estão lá no nosso Instagram. Lá no Pósso de Cautas, a gente tem a frente conservadora. Também é um movimento independente que a gente criou, o movimento de Pósso. Nasceu no TG, tá? Inclusive tem pessoas por trás disso aqui. O que que é que nasceu no TG? No Tio de Guerra? Isso. Quando ocorreu as manifestações... Ah, ok, ok. Ok. O pessoal que ficou acampado. E a gente nasceu esse grupo aqui, a gente deu o nome, é a Direita de Pósso. Então assim, a gente tem uma página que chama Arroba Direita Pósso. Tá, tem outros administradores por trás, né? Inclusive, se não fosse por eles, não teria acontecido esse movimento. Temos aqui, inclusive da frente, é o Marcos, pai do Eliseu. O Eliseu, temos o Alif, temos o Elias, temos a Elaine. São pessoas que estão por trás disso. O que faz, fez esse movimento acontecer. Fez. O Alif, inclusive, é líder da PL Jovem. O Alif, inclusive, é o nosso presidente da PL Jovem. Onde a gente, quando as pessoas falam, João, Eliseu, partido, que vocês estão? A gente apoia o PL, que hoje é um coração do direito da PL. Muito bem. É, quem quiser seguir a gente lá, quem quiser ficar informado, assim, com a questão de Pósso, é arroba Direita Pósso. É a nossa página inicial, a gente pode falar. União é de sul de Minas. Tá, União é de Minas. Beleza, né, Marquinhos? Beleza. João, muito obrigado, viu? Grande abraço, Eliseu, obrigado. Muito obrigado, Manteiga, muito obrigado pra todo mundo. Paciência de vocês, obrigado aí. Legal, obrigado, Ducão. Bom, Eliseu, Otávio Torre, 15 anos, líder da direita jovem da União Conservadora, falando aqui no Café com Manteiga. Beleza, muito obrigado aí, meu irmão. Até a próxima, Marquinhos. Até a próxima a todos. Vamos fechando, então, o nosso podcast dessa quinta-feira pra voltar na próxima, viu? Forte abraço, né? Grande abraço, fica em paz, vai na fé. E até. Tchau. 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 Tchau.